Senhoras e senhores deputados, as instituições do setor social como Misericórdias e PSS, mutualidades, espalhadas por todo o território, desempenham um papel social e económico de enorme importância junto das comunidades em que estão inseridas. Numa sociedade cada vez mais global e impessoal, estas instituições assumem uma importância fundamental nos cuidados e apoios às crianças, aos jovens, aos idosos, às pessoas com a deficiência, enfim, a centenas de milhares de pessoas que se encontram em situação de maior fragilidade. É por isso justo e devido enaltecer o papel desempenhado por mais de 200 mil mulheres e homens que fazem parte de milhares de instituições e que diariamente e de forma incansável se dedicam aos portugueses, sobretudo àqueles que mais necessitam. O PSD sempre estabeleceu relações de grande solidariedade, respeito e confiança com estas instituições, estimulando e optimizando o seu trabalho e as suas respostas sociais. Tratamos estas instituições como verdadeiros parceiros. No entanto, senhoras e senhores deputados, não podemos esquecer que para conseguirem dar respostas às solicitações da sociedade civil, estas instituições necessitam de estabilidade e previsibilidade financeira. É importante lembrar que, por exemplo, em 2016, são transferidas mais de 1.300 milhões de euros do orçamento de Estado para aquelas instituições através de acordos de cooperação. Este valor representa mais de 50% dos orçamentos na maioria destas instituições sociais. Mas é necessário reforçar esta estabilidade e introduzir maior previsibilidade para permitir às instituições sociais uma gestão eficaz e sem sobressaltos no seu dia a dia. Senhoras e senhores deputados, não obstante todas as importantes e fundamentais reformas implementadas pelo governo PSD-CDS, é essencial que o atual governo dê um sinal claro de apoio às instituições da economia social, criando condições de estabilidade e de previsibilidade financeira num setor crucial da sociedade e da economia portuguesa.